Invasões de residências, lá na residência de São Pedro, já tem 11 ocorrências de invasões de residências e depois disso, confeccionamos alguns TCOs, arremetendo para a justiça pelo crime de invasão em domicílio e após isso, a pessoa que estava invadindo, viu a oportunidade de ganhar dinheiro, cometeu o crime de estalonato. O que ela fez? Ela identificou as casas que estavam desocupadas, pegou pessoas do interior, invadiu essa casa, colocou aquela pessoa ali dentro e achou um comprador. Para a casa, pegou esse comprador, disse que aquela pessoa que estava dentro da casa estava querendo vender a casa, fez dois contratos, o contrato de venda de gaveta e o contrato de financiamento extrajudicial. E com isso, falsificou a assinatura junto ao cartório, o pessoal do cartório vai ser intimado para ser ouvido também, e venderam três casas, uma por 9 mil, uma por 5 mil e outra por 6 mil reais. As vítimas já vieram na delegacia e registraram a ocorrência. As duas pessoas, a Sandra e a Nilza, foram intimadas para serem ouvidas. Nós vamos indiciá-las principalmente pelo crime de estalonato e vão ser processadas no final desse inquérito. Nós estamos vendo a possibilidade de pedir suas prisões temporárias para fazer um levantamento mais aprimorado, porque elas estão coagindo as vítimas, testemunhas, e a gente vai tentar pedir suas prisões para evitar que qualquer tipo de prova seja prejudicada. Delegado, o senhor falava em 11 TCOs, alguma coisa assim relacionada a 11, casos já identificados? 11 vítimas compareceram na delegacia e disseram que suas casas foram invadidas, sendo que dessas 11, alguns TCOs já foram formalizados e encaminhados ao Poder Judiciário. Só reforçando, essas casas não podem ser vendidas? Essas casas não podem ser vendidas. Existe uma lista de espera. O credor dessas casas é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem que entrar com ação de despejo para aquelas pessoas que estão em inadimplência. Depois disso, fazer uma lista de chamada para as pessoas que estão na lista ocuparem a casa. Mas isso tudo requer um processo judicial cível. E agora se transformou isso em uma questão de crime, uma questão de processo criminal, de polícia. Então, transformou um problema social que está acontecendo lá, um problema criminal.